Você já pensou em fazer uma viagem de vinhos para a Serra da Mantiqueira? Queremos que a pessoa que tome o vinho tenha um pouco dessa sensação que a gente está tendo de estar aqui nesse lugar tão especial. É um vinho muito diferente de tudo que eu já sementei. Outro vinho delicioso. Começamos bem. E eles são bem diferentes, né? Exatamente. Ou seja, tudo na vida é a experiência que vale. Viagem e Gastronomia com Daniela Filomeno, neste sábado, 9 da noite, só na CNN.